Olá, bom dia, bom dia a todas, bom dia a todos. Nós vamos dar início a mais um episódio da Trilha Jornada ISG. Meu nome é Rayana Fernandes, eu sou aqui consultora master de ISG e sustentabilidade da ECTS ProTivity. E essa trilha, na verdade, é um projeto acampado pela nossa empresa, pela ECTS, como forma de educar o mercado para uma visão prática de como começar e ter um programa genuíno em ISG. Então, a gente chega aqui no nosso terceiro episódio, justamente com um tema que é muito importante, que conversa com o nosso pilar social, que é justamente diversidade e ambiente positivo de trabalho. Então, eu convido a todas e a todos que estão nos ouvindo a refletir, a pensar, enfim, a gente conseguir enxergar como a diversidade pode ser implementada dentro dessas organizações. Então, afinal, é preciso diversificar para incluir, a gente precisa incluir também para diversificar. Quando a gente fala de jornada de sustentabilidade, como está esse mercado, enfim, como que tudo isso tem se organizado, é preciso também olhar para os aspectos humanos. Ok? Então, eu convido vocês a estarem conosco aqui neste momento. Já tivemos dois episódios anteriores. Então, para você que não nos assistiu, tanto em junho quanto em julho, esses episódios estão no nosso canal da ECTS no YouTube. E também a gente vai ter outras trilhas, outros episódios que vêm nos meses seguintes. Então, você sempre acompanha aí, tanto às vezes, nossas redes sociais, pelo LinkedIn, por Instagram, enfim, que a gente sempre vai estar aí colocando vocês a par para essa trilha ESG. Então, para a gente começar aqui os nossos trabalhos, eu vou apresentar as nossas convidadas, quem está aqui apresentando, e a gente vai estar batendo um papo mesmo, discutindo sobre a questão da diversidade, como que ela pode impactar esse ambiente de trabalho. Então, eu já me apresentei, agora apresento a Lívia. A Lívia, ela é consultora sênior de Compliance e Sustentabilidade aqui da ECTS ProTivity. E hoje a gente traz para conversar conosco a Fabiana Civieiro, né? Que ela é diretora jurídica da 99, então, desde 2019, ali, estando à frente desta área. E também foi diretora jurídica da Google Brasil. Fabiana também liderou o grupo de mulheres do Google, e, atualmente, a sponsor executiva do Grupo 99 Afro. Além de ser, também, membro do Comitê Global de Diversidade e Inclusão, da 99. Antes da gente começar os nossos trabalhos, né? O nosso diálogo aqui, eu vou reiterar que, né? Vocês podem enviar perguntas que serão lidas ao final desse webinar. Então, fiquem à vontade para manifestarem, para perguntarem, para colocarem comentários, porque aqui a gente está não só apresentando, mas aprendendo também com as experiências de outras pessoas que trabalham em outros lugares e que podem colaborar aqui com o debate. Tá? Fiquem à vontade para estarem e se manifestarem no nosso chat. Ok? Então, bom dia. Bom dia, Lívia. Bom dia, Fabiana. Vocês querem, enfim, falar algo inicial ou a gente já começa aqui no nosso bate-papo? Vamos começar. Então, vamos lá. Bom, Fabiana, eu já introduzo aqui a primeira pergunta, no sentido da gente realmente compreender o porquê que a gente está falando de diversidade hoje, né? E por que ela se tornou tão importante nesse decorrer aí do desenvolvimento, enfim, no decorrer da história? O que significa, de verdade, falar de diversidade e como que a gente consegue visualizar a diversidade dentro desse ambiente positivo de trabalho? Bom, primeiro, bom dia a todo mundo. Bom dia, Rayana e a Lívia. Obrigada a esse teste por me convidar para estar aqui conversando com vocês. Eu falei, ao aceitar esse convite, que eu gosto muito de ter uma conversa informal, da gente trocar experiências. Eu realmente não sou uma especialista nesse assunto, né? No sentido formal, é importante colocar. Eu não sou uma profissional de diversidade, eu não tenho essa formação. até para me apresentar um pouco, eu sei que a Rayana falou aí do meu currículo, mas para compartilhar um pouco como é que esse assunto se torna tão importante para mim e realmente hoje é algo, não só hoje, né? Já vem de algum tempo, mas assim, hoje é uma parte importante na minha vida, eu tenho algumas funções acumuladas, né? Com o meu cargo oficial de diretora jurídica, de advogada, mas que são funções, enfim, não são remuneradas, nada, mas faz parte também de uma dedicação, de uma vontade de ajudar e apoiar as iniciativas nesse assunto, né? Então, enfim, eu sou uma advogada, eu já tenho alguns aspectos de diversidade, né? Eu sou mulher, eu sou mãe e eu já estou próximo dos 50 a mais, que já se forma aí uma... Eu tenho aprendido, conforme venho estudando o tema, sobre a questão da diversidade etária também, né? Que os 50 anos no mundo corporativo já são considerados, muito embora a gente se sinta super jovem, eu brinco com todo mundo que eu não me sinto com 50, mas eu não tenho ainda, mas estou próxima. Então, sou de uma época pré-internet quando eu me formei, né? Na verdade, me formei em Direito em 1996, trabalhei mais ou menos 10 anos da minha carreira em escritório de advocacia, eu não sei se tem advogados aqui na nossa plateia, mas é um mundo, acho que todo mundo sabe, bastante conservador, né? Sempre aquela coisa da gente ter que se vestir de maneira super formal e um mundo também, né? Principalmente quando eu comecei muito dominado pelo ambiente masculino, os líderes principalmente, os donos de escritório, os juízes, né? Eram em sua grande maioria, em muitas ocasiões, eu sempre me vi em ambientes onde a grande maioria ou a totalidade eram homens, principalmente fazendo decisões, e claro, todo mundo muito branco, né? E muito hétero, e tudo isso não se falava, né? Acho que também é importante compartilhar essa experiência real, que eu compartilho, converso muito com os meus advogados, que hoje tem seus 20 e poucos, os estagiários 20, às vezes nem 20, né? E que hoje eles já estão em um ambiente onde se fala desse assunto, onde nós estamos falando de diversidade, nós estamos falando da necessidade de sermos mais diversos. Eu vivi em um ambiente, em ambientes, acho que talvez muitas pessoas aqui, onde isso aí não era nem sequer mencionado, né? Então a gente poderia ter algum desconforto, então eu me lembro realmente de situações nos escritórios, né? Com sócios, chefes, homens, onde nós mulheres tínhamos que nos juntar de maneira muito informal e muito sem organização para falar, bom, mas e se alguma de nós ficar grávida, o que vai acontecer? A gente vai ser mandada embora? A gente vai ter algum dinheiro? Porque você trabalhava muitas vezes num sistema de que, assim, você tinha lá um salário fixo, mas você ganhava as horas que você trabalhava e faturava para o cliente. Então se você não estava lá para trabalhar, como é que você ia fazer? Você ia ganhar? Você ia ter um emprego depois de você ter o bebê? Quer dizer, situações em que a gente realmente ainda não tinha nem organização para falar. E como a gente sabe, a questão de gênero, ela vem antes, né? Ela já está mais evoluída, já se fala mais. Mas havia um estranhamento, né? Havia, em algumas pessoas, acho que em mim sempre teve esse estranhamento. E eu fico muito feliz, porque eu sempre falo que eu acho que a questão da diversidade, ela está muito conectada para mim com a ideia de justiça, né? Da gente ter igualdade, igualdade de tratamento, né? Igualdade de oportunidades, isso tudo está escrito nas leis. Então, quem é advogado, a gente aprende isso desde o primeiro dia de faculdade, está lá na Constituição Federal, né? Temos várias leis, vários estatutos dizendo que as pessoas de toda raça, cor, gênero, orientação sexual, elas têm que ter as mesmas oportunidades e têm que ser tratadas de maneira igualitária. Mas a gente sabe que, na prática, muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, no nosso país e em muitos outros lugares, isso não acontece, né? E eu acho que é muito importante que a gente tenha começado a ver, não só aqui no Brasil, né? Um movimento mundial em vários, né? Em todos os países, praticamente, pelo menos globalizados e com economias abertas, em que a diversidade é importante, simplesmente porque ela reflete a realidade do mundo. O mundo não é feito de homens brancos, héteros e cisgêneros. O mundo é feito de pessoas de todas as cores, de pessoas de todas as religiões, de todas as etnias, de todas as orientações sexuais e a gente... Enfim, e por que a gente tem ambientes corporativos e empresas que são, sem dúvida, também representações da sociedade, são unidades super importantes ali do papel social, do tecido social, elas têm funções, elas exercem direitos, elas movem políticas, políticas públicas, e elas vão ser tão distorantes do mundo, né? Que elas representam onde elas estão inseridas, onde elas contratam, onde elas vendem, onde elas produzem. Então, eu acho que a gente tem que celebrar o fato de que este assunto se tornou urgente, relevante e está sendo discutido e debatido nos ambientes corporativos. Ainda estamos muito no começo, né? Ainda estamos... Eu acho que mesmo as empresas mais avançadas ainda estão tendo muito a fazer, porque são construções históricas de séculos, né? Que têm que ser remoldadas, cultura e tudo isso. Mas eu acho que... Enfim, não sei se eu respondi muito, mas eu entendo assim, é um movimento social, cultural. Fico muito feliz da gente estar nesse debate, né? Eu acho que as redes sociais, enfim... Eu comecei falando de uma época que não tinha internet, eu acho que é indissociável o poder que a internet dá às pessoas, as comunidades, aos movimentos de se organizarem e de falarem e de terem voz. Então, coisas que hoje são muito fortes e ajudam a empurrar o debate, ajudam a empurrar as preocupações, o compartilhamento da informação. Antes era muito mais difícil, né? Porque você estava confinado, você tinha que ter acesso. Hoje, não. Se você é um influencer, se você tem milhões de seguidores, a sua voz é ouvida. Você não precisa estar num conselho de administração de uma empresa. para ter voz e para ter impacto. Então, assim, não quero adiantar muito, mas eu entendo que é um movimento social, ele não tem volta. Eu brinco, o gênio não vai voltar para dentro da lâmpada, da garrafa. E eu vejo, quando a gente fala em SG, e a gente também advogado estuda, estudou os movimentos do direito ambiental, do direito do consumidor, a nossa lei do direito do meio ambiente é de 1981, o Código de Defesa do Consumidor é de 1990, e a nossa Lei de Ações Coletivas, que é a Lei de Ação Civil Pública, é de 1985. Então, a gente viu, a partir da década de 80, e também em movimentos mundiais, te falando assim, olha, a empresa não pode mais poluir. A empresa vai ter que ter responsabilidade social sobre aquilo que ela produz no meio ambiente e os processos dela. E aí você vai tendo leis, políticas públicas, repressão da sociedade, que só vai consumir o que é produzido por empresas que seguem determinados padrões. Direito do consumidor é a mesma coisa. Você não quer consumir ou ser cliente de uma empresa que desrespeita o cliente, que desrespeita o consumidor, que não fornece produtos com segurança, que não tem formas de solucionar problemas. E isso tudo teve um movimento parecido, se a gente olha historicamente, com o que está acontecendo com a diversidade. E aí hoje ainda a gente tem, certo? Ainda muita resistência. Ah, mas isso nunca foi assim. Ah, mas nós temos que contratar os melhores. Ah, não é nossa culpa que os melhores são todos brancos e às vezes homens, né? Então, mas eu acho que é uma nova consciência social que vai se formar, vai levar um tempo, mas da mesma forma que aconteceu com o meio ambiente, da mesma forma que aconteceu com o direito do consumidor e outras áreas, eu entendo que é a questão da igualdade do tratamento da diversidade. Esse é o mundo justo e certo em que todos tenham de verdade assegurados aqueles direitos que estão escritos nas leis. Sim. Fabiana, você comentou muito sobre responsabilidade, né? Pegando todo esse contexto da... E o nosso tema amplo aqui, né? Da jornada ESG. A gente pode trazer isso para aquele conceito do capitalismo de stakeholders, né? Justamente para, assim, refletindo todas essas mudanças paulatinas que vieram acontecendo. Como que na sua percepção você enxerga que essas iniciativas de diversidade e inclusão endossam essa ideia de capitalismo de stakeholders e vice-versa também? Eu nem... Eu não conheço exatamente essa expressão. Depois, se você quiser explicar o que ela quer dizer, eu imagino que tem a ver com isso que eu mencionei, né? Das empresas... Não adianta você vender só por vender, né? A pessoa vai ter um senso social cultural de que tipo de produto ela quer consumir, quais as empresas que vão ter sucesso. Não basta simplesmente ela ter um produto de qualidade, né? E aí a gente tem mil exemplos, né? A Nike que produz coisas em ambientes onde a força de trabalho talvez não seja tão livre. Então, você vai ter movimentos de boicote de pessoas que não querem consumir. Eu acho que isso, de novo, é um movimento, claro, que a gente vê dessa sociedade mais consciente, mais conectada, né? Que vive essas questões de maneira muito intensa. Então, por exemplo, as pessoas não são mais isoladas. Então, todo o movimento de Black Lives Matter que aconteceu nos Estados Unidos, né? Por conta lá da morte do George Floyd, que gerou todo um movimento... Enfim, movimentos sociais e tal. O movimento do Me Too, das mulheres, né? Do assédio sexual em relações de trabalho. Tudo isso contamina o mundo como um todo, né? Não existe mais esse negócio. Ah, mas isso aqui foi nos Estados Unidos. Então, vai haver esse sentimento de trazer isso... Olha, aqui também acontece no Brasil, né? Será que a gente não deveria fazer alguma coisa? Será que a gente não deveria se organizar? E do lado da diversidade, né? Acho que isso também é um fato... Todo mundo já sabe. Tem um monte de estudos e tem um, particularmente, que é o mais... Enfim, acho que é o mais recorrente e mais recente, que é o da McKinsey. A McKinsey faz a todo ano. Eu não sei se... Desde quando eles começaram. Mas tem o de 2020. Provavelmente, o desse ano vai sair em algum momento. Que é um estudo falando que diversidade importa, né? E eles têm um capítulo da América Latina. Parece que eles estudaram... Eu não me lembro agora exato. Eu posso mandar depois, se vocês quiserem, compartilhar com o time o link. E é acessível. Você pode baixar o PDF e tal. E aí tem aquele, né? Coisa de consultoria. Tem aqueles milhões de gráficos. Milhões de números. Em que eles ouviram, realmente, milhares de pessoas e empresas da América... Acho que mais de 700 empresas. E confirmando todos aqueles... O estudo confirmando todas aquelas propostas, né? Que já vem de alguns anos. De que uma empresa com uma força de trabalho diversa, ela performa melhor, né? Ela realmente tem índices melhores econômicos. Então, se traduz, realmente, na performance, nos resultados financeiros. Isso tem a ver com a felicidade da força de trabalho. Então, as pessoas que estão, né? Que compondo uma força de trabalho diversa, elas se sentem mais felizes por... Enfim, se ela tem alguma diversidade ou faz parte de algum grupo minorizado. Ela se sente mais segura. Ela se sente mais feliz em poder ser quem ela é no trabalho. Sem precisar fingir, né? Quantas vezes a gente sabe dos colegas que são da comunidade LGBT. Aqui eu, às vezes, corto, né? Para a gente não ficar falando LGBTQIA+. Mas eles sabem que é mais cumprido do que isso. Mas que... Quantas histórias existem das pessoas que viveram dentro do armário, nas suas profissões e continuam? É uma ilusão a gente achar que... Ah, não. Mas hoje isso já está resolvido. As pessoas já podem ser quem elas são. Não é verdade. Mesmo nos ambientes inclusivos, aí existe também a luta de cada um, a sua situação familiar, como é que ela vai se sentir, né? Se a promessa de segurança no ambiente de trabalho é verdadeira da empresa ou se é só no papel. Mas, enfim, existem esses números todos que mostram realmente que as empresas com... Que fomentam as práticas de diversidade, elas têm resultados melhores por tudo isso, né? Por colaboradores mais felizes, mais inovação, você tem mais formas de approach, né? De se aproximar de um problema ou de olhar para um problema, né? Então, não é só... Ah, nossa, mas é... Todo mundo estudou no mesmo lugar. Ou todo mundo tem o mesmo perfil. Todo mundo é homem branco, todo mundo fez a melhor faculdade de linha no Brasil, depois fez um MBA no exterior, e todos esses estão juntos numa sala. Sim. Ah, qual a chance desta sala ser mais inovadora do que uma sala com pessoas que tenham formações, experiências e vivências diferentes, né? E não é porque um sabe mais do que o outro. É porque é diferente. A vivência é diferente. A forma de viver as situações é diferente. Que é como a gente, que é mulher e mãe, fala assim, os homens nunca vão saber, com todo o respeito e com toda a verdade. Ele vai saber a experiência de ser pai, né? E vão ter diferentes experiências sendo pai. Mas não vão saber o que é ser mãe, porque não é igual. Do mesmo modo que eu não vou saber o que é ser uma mulher negra. Do mesmo jeito que quem é hétero não vai saber qual é a vivência de uma pessoa homossexual. E esta é a riqueza. É a riqueza da vivência diferente, do sentimento diferente. Importa menos onde estudou e qual é o grau acadêmico. E essa conjunção de... Isso é a riqueza da humanidade. Então, entendo que o capitalismo de stakeholders que está se desenvolvendo de maneira forte. Vocês sabem, enfim, já existem as exigências de SEC, né? Enfim, órgão de investimento dos Estados Unidos, que regula a Bolsa. No Brasil já se começa a discutir essa questão da diversidade nos conselhos. Por quê? Porque precisa refletir a sociedade, refletir o consumidor. Não basta mais esse conceito antigo, no meu modo de ver, de ser o melhor. O que é o melhor? O melhor é o que estudou na melhor faculdade e fez o melhor e mais caro o MBA no exterior? Acho que não. Acho que é uma evolução que reflete realmente quem é o seu consumidor, quem é o seu cliente, o ambiente onde se está inserido. Sim. Perfeito, assim, a sua análise, sabe? Porque quando a gente fala de capitalismo de stakeholders, né? Quando a gente fala dos stakeholders de fato, a gente percebe, na verdade, os vários movimentos que cada grupo de stakeholders com o qual a sua empresa se relaciona, né? Ele tem demandas diferentes. Então, se a gente olhar, por exemplo, para os stakeholders internos, no âmbito dos colaboradores, eles buscam atualmente, né? Como não só em termos de aproximação, em termos de interesse em se trabalhar em uma determinada empresa, mas, sobretudo, de reter, né? E de ficar naquela determinada empresa valores que sejam compatíveis com que ele acredita. Valores que, na verdade, valorizem quem ele é, de fato, né? Através, enfim, de todas as suas características externas que a gente pode reconhecer, por exemplo, eu enquanto mulher negra, cabelo curto, enfim. Quanto também características internas, né? Quanto seus modos de vida, seja por as formas de amar, seja por as formas de, enfim, de se expressar e de se reconhecer como as questões de identidade de gênero, né? Do que é ser mulher, do que é ser homem. Então, quando a gente fala desses stakeholders, é extremamente importante como eles agregam dentro dessa organização, né? Trazendo a sua própria existência ali, no sentido de colaborar e de trazer novas ideias, etc. Da mesma forma, quando a gente fala de stakeholders externos, por exemplo, e aí você comentou, Fabiana, sobre o Black Lives Matter, né? E ano passado, eu lembro que houve um movimento muito, muito forte, não só em razão da morte de George Floyd nos Estados Unidos, mas que muitas empresas começaram a se posicionar e, de fato, assim, se posicionar de uma maneira clara, transparente, né? De uma maneira objetiva, principalmente em relação a esse evento. Então, se eu não me engano, algumas empresas, né? Começaram aí um movimento de tela preta, né? Assim, de se manifestarem aquela... Contra aquela situação, né? No caso, contra todo aquele racismo que, enfim, é fundado não só na cultura norte-americana, mas a gente também pode trazer aqui para o Brasil com telas pretas, enfim, hashtags, etc., mas um movimento muito digital que trouxe a prática também para isso, né? Então, como que essas organizações, elas começaram a se posicionar muito também em razão de outros stakeholders, como, por exemplo, a mídia, como, por exemplo, os próprios clientes, os próprios consumidores que querem buscar associar, enfim, o que ele acredita nos seus valores, o que ele acha importante e se ele, de fato, vê aquela representatividade naquela organização, né? Então, quando a gente fala de diversidade, um ponto muito fundamental é a questão da proporcionalidade, né? Então, da mesma forma que você trouxe a sua experiência de vida logo no início, né? Falando, enfim, todo descendente de jurídico, e eu e Lívia também somos advogadas e sabemos, né, como os cursos de direito são marcados por determinado tipo de pessoas, assim, seja em termos de gênero, seja em termos de raça, enfim, como que a proporcionalidade, ela pode trazer um benefício muito grande, né? Falar em diversidade é falar em proporcionalidade, porque, de fato, ela precisa representar e ela precisa reproduzir a sociedade na qual ela está imersa, né? A gente costuma dizer que falar que só uma pessoa, né, você ter uma pessoa de determinado grupo minorizado na sua empresa falar que é diverso é muito pouco, né? Na verdade, é quase nada no âmbito quando a gente considera, quando a gente olha para a diversidade de uma forma proporcional. E aí, por fim, eu só queria estender um pouquinho o comentário, né? Porque você trouxe a pesquisa da McKinsey e ela é muito significativa nisso, né? Principalmente nas empresas da América Latina. E é importante que ela considera a questão de agregar a diversidade às organizações, justamente com o aspecto dos colaboradores, como você trouxe, a questão do pertencimento, a questão de engajamento e a da liderança também. A importância da liderança nesse processo. A importância da liderança de comprar essa ideia, de investir, de se desmistificar uma série de vieses que nós temos para que possa, de fato, implementar esse projeto, na verdade, né? Essa diversidade de uma forma muito prática. E aí, aproveitando tudo isso, eu já queria emendar nessa pergunta que eu queria te fazer, assim, né? Então, a gente vê que todo esse movimento global, ele nivela, ele sobe a régua mesmo em termos de exigência de como uma empresa gerencia o tema, de como uma empresa, enfim, se porta, se posiciona e, de fato, como que se deu o processo, né? De implantação da diversidade, da inclusão na 99, né? A partir da sua experiência, quais foram os pilares que vocês consideraram, de onde vocês partiram e também para onde vocês querem chegar a partir desse projeto? Não, claro, eu acho que você mencionou coisas super em linha com o que a gente pensa, né? A diversidade é um dos valores da 99, a gente tem lá uma lista, eu entrei na 99 em 2019, então, são só dois anos, um ano e meio aí dessa loucura, né? Que estamos vivendo, mas eu vinha, então, né? A minha vivência de escritor de advocacia, em 2008, eu fiz essa mudança que foi transformacional na minha vida de trabalhar no Google e o Google no Brasil tinha 70 pessoas em 2008, era muito pequeno, mas já foi aquela completa mudança na minha visão, na minha vida, porque eu vim do ambiente do escritório, de advocacia, e eu brinco que, assim, eu passei durante, sei lá, uns seis meses, pelo menos, um completo, né, me sentindo ali um ET mesmo, porque eu não sabia que roupa eu usava, porque eu tinha um armário lotado de terninhos, né, que era tudo que eu tinha vestido a minha vida toda, e cheguei naquele ambiente com todo mundo jovem, todo mundo colorido, e, sei lá, o diretor financeiro jogando fliperama na hora do almoço, e aí você falando dessa coisa dos vieses, né, dos bias, e eu tinha tempo, você falava assim, mas esse cara não tem nada melhor para fazer? Como é que ele está jogando fliperama na hora do almoço? E eu passei por esse processo de entender que existem outras formas de se trabalhar, né, e tinha essa frase famosa do Larry Page, né, que é um dos fundadores do Google, falando assim, que você não precisa ser, você não precisa usar uma gravata para ser sério, né, então você começa a passar por uma transformação de que outras coisas são mais importantes do que isso, né, que é as pessoas estarem felizes no trabalho, elas poderem ser elas mesmas, e lá eu já tive a primeira primeira contata, assim, realmente, muito antes de estar se falando sobre isso, em 2008, com líderes abertamente gays, que tinham orgulho das suas famílias, que no dia do Family Day traziam, né, o marido traziam os filhos, líderes negros, a gente já tinha treinamentos de unconscious bias, de viés inconscientes que estamos fazendo hoje, há 13 anos atrás, né, já tinha pessoas que fizeram transição na empresa, então pessoas que tinham transicionado da identidade de gênero enquanto colaboradores da empresa, então um ambiente realmente muito moderno e que me permitiu viver aquilo na prática, aprender e ver, assim, eu me sentia muito mais feliz, eu que me via antes, naquele mundo pra sempre, né, no terninho, no dia, não, minha vida nunca vai ser diferente, é isso aqui, tá certo, é o que eu tenho que ser, mas assim, eu me senti muito mais feliz de não ter que usar o terninho todo dia, eu me senti muito mais feliz de poder, enfim, ter outros amigos e ter outras vivências com pessoas que não eram ali o padrão do advogado ali que eu tinha convido minha vida toda, e aprendi muito, tive essa oportunidade de fazer parte do grupo de mulheres, porque mesmo o Google, né, mesmo uma empresa nesse nível de modernidade, tinha problemas também de mulheres na liderança, porque você tem a questão de ser uma empresa com muito engenheiro, empresa de tecnologia, então, na hora que você ia pras áreas técnicas, eram maciçamente masculinas, e nas lideranças, no topo, né, board e tal, tinha menos mulher do que o necessário, então, começar a ter esses chapters em países da América Latina, que também, vocês sabem, são países machistas, então, tive essa experiência de começar a trabalhar nos grupos de identidade, e no Google meu trabalho foi muito mais junto com o das mulheres. Quando eu cheguei na 99, eu juro para vocês que eu encontrei um ambiente já na prática, assim, vendo muito mais diverso do que tinha até no Google, porque no Google, na época, eu saí em 2016, ainda não tinha muitos funcionários negros, ainda não tinha muitos funcionários trans, né, eu sei que eles trabalharam bastante nisso, mas na 99 já tinha, né, então, você já via uma população que ao chegar, ela já era bem diversa e colorida, né, e eu fiquei muito feliz ao ver isso, mas é uma empresa que tem a diversidade como seus valores, então, assim, a gente ainda está, de novo, falando, ainda estamos no começo, ainda estamos, temos muito a fazer, mas a gente tem tomado muitas iniciativas, como as que vocês mencionaram, então, o foco hoje é em trazer talentos diversos, né, então, uma das primeiras coisas que eu acho que todo mundo fala em cursos de diversidade, tal, e é interessante, né, porque é um paralelo para o ser humano, é essa coragem de olhar para si, né, é a coragem de primeiro fazer um diagnóstico, né, então, uma empresa que quer entender e quer ter uma, enfim, um ambiente mais diverso, ela precisa ter a coragem de olhar para si, né, e fazer um censo, e tentar entender como é a força de trabalho dela, ela é uma força de trabalho eminentemente masculina, eminentemente branca, eminentemente hétero, né, e esse diagnóstico é o primeiro passo para entender, porque senão é isso, você faz o logo, né, pinta o logo de preto no dia do Black Lives Matter, mas você não toma nenhuma ação para você trazer inclusão para a sua realidade de trabalho. Mas que tipo de iniciativas foram feitas lá quando a gente pensa em estratégia da organização? Então, em primeiro lugar, a gente tem os grupos de diversidade, os grupos de identidade, né, são cinco hoje, o 99 afro, 99 cores, o 99 mulheres, o 99 mamães, que já tem agora uma discussão se deveria virar 99 parenting, alguma coisa assim, porque também mamães tem a questão, tá bom, mas tem as mães, mas tem os pais, mas tem, né, até que a gente sabe que as mães têm bastante assunto em comum para ter um grupo próprio, mas já se discute também como ampliar esse conceito de parentalidade e o 99 adapta que é das pessoas com deficiência. Existe também um comitê interno no RH de diversidade para aí sim acompanhar, né, e ter metas estruturais dentro do RH para que não seja só a ação dos grupos de identidade, os grupos de identidade eles apoiam, na verdade, essas ações, né, e fazem ações mais próximas ali da comunidade dos colaboradores e já dentro dessas metas que são da companhia do RH já se tem meta assim de contratação de pessoas negras, a gente tem esse censo, essa pesquisa que eu estava mencionando todos os anos, né, e na verdade ela está sendo atualizada até em menos, menos, mais, vamos dizer, intervalos menores do que anual, pelo menos para fins internos para a gente poder olhar melhorou, piorou, conseguimos subir pontos aqui nas mulheres na liderança, conseguimos trazer mais talentos negros e aprender com isso, né, porque realmente a gente vê que está muito no começo e eu particularmente tenho essa visão, eu fiz um curso grande agora da Berge de três meses, a 99 nos forneceu esse curso para toda a liderança, então também a empresa tendo ações de preparar e conscientizar os líderes como vocês mencionaram, alguns já são mais, vamos dizer, já são mais, já adotaram essa ideia e outros ainda estão numa jornada mais no início de como fazer e tem mais perguntas porque nunca vivenciaram, mas assim, você sabe que você precisa não apenas contratar, mas é a questão da inclusão, né, não adianta você trazer um talento diverso e depois você ah, tá bom, jogar ele lá e falar ah, tá bom, você vira aí, né, quer dizer, de novo, aquele, aquela frase, né, aquele princípio jurídico que nós temos da princípio da igualdade que é tratar desigualmente os desiguais, se ele era desigual no momento da contratação, ele vai continuar sendo desigual depois que ele entrar na empresa, então, precisa continuar tendo um trabalho, uma compreensão do tratamento, né, a Lívia acho que caiu, mas a gente estava falando, a gente tem os grupos de diversidade, a gente tem o comitê de diversidade, a gente tem metas de contratação, a gente está realmente trabalhando bastante em ter mais representatividade na liderança, vocês sabem que é ainda muito difícil, né, então a gente está bem no quesito mulheres, a gente tem, a empresa como um todo tem 50% de mulheres, mas tem mais ou menos 38% de mulheres na liderança, mas a gente ainda tem pouca liderança negra, por exemplo, né, e eu mesmo tenho sempre, e quero e gosto de fazer essa justificativa, que eu sou só a esponsora executiva do grupo Afro, que foi outra figura, né, que também existe, não sei se todo mundo conhece, porque os grupos de identidade são na maioria formados pelos seus colaboradores, pelas pessoas ali da comunidade negra, ou da comunidade LGBT, ou da comunidade das pessoas com deficiência, que se organizam e se juntam para, enfim, discutir quais são as dores, quais são as pautas que eles gostariam de trabalhar mais, e aí se identificou a necessidade de ter sponsors executivos na diretoria que pudessem fazer essa ponte, né, tanto de fazer um coaching para os grupos de diversidade, sobre como eles podem aplicar normalmente, como sempre, tem escassez de recurso, tem escassez de dinheiro, tem escassez de gente que quer trabalhar, então, como organizar, priorizar, tentar atingir, desenhar planos de atingimento de metas, mas também fazer a ponte de trazer e levar essas mensagens para os decision makers, né, para a liderança, então, trazer, olha, isso aqui é importante, vamos fazer, e, não, angariar recursos, fazer o que é possível, e eu falo que eu tenho esse papel até a gente ter um sponsor, um diretor negro, né, a gente já tem um, mas ele assumiu o ADAP, ele assumiu o grupo de pessoas com deficiência, então, não, eu só ia concluir que é isso, assim, e que eu tenho uma história muito bacana para contar do meu time jurídico, que como eu falei, é um time, são ambientes ainda muito, muito, muito pouco diversos, claro, tem mais mulher, isso não quer dizer também, tipo, 2019, eu comecei a trabalhar na 99, as pessoas já me conhecem, já sabem que eu vim do Google, já sabem que eu sou vocal nesse assunto, e me chamam, e eu vou numa reunião num grande escritório de advocacia, que não vem o caso, o nome, me colocam oito homens brancos na mesa, para se reunir comigo, e a primeira coisa que eu falo, eu falo assim, cadê as mulheres? Ah, os nossos times são super diversos, mas elas não estão aqui, não sei o que, eu falo, ah, tá, não estão aqui, na próxima vez, se a gente for uma mesa só com homens, eu não vou me reunir com vocês, né, então, começa a ter, eu tenho atitudes no meu departamento, muito proativas, porque é o que eu acredito, é o negócio do walk the topic, a gente tem que começar a fazer, é urgente, não dá mais para ficar esperando, falar o que está planejando, o que está fazendo, né, então, ações concretas no meu departamento, todos os estagiários que a gente contrata são pretos, eu tenho já três advogados negros, o que traz para a gente, e por isso que eu digo, é um aprendizado muito rico de duas mãos, né, porque, ao você trazer os advogados negros, eles te trazem o aprendizado, a vivência, as visões, e até o recrutamento é muito melhor do que o RH branco, fazendo o recrutamento com a consultoria, tentando adentrar comunidades que elas não fazem parte, então, a gente conseguiu hoje ter um jurídico super diverso, que tem quase 50% de profissionais negros, temos pessoas LGBT, tivemos um estagiário trans, que já foi para outra oportunidade, que eu também digo que, assim, se a gente puder abrir a porta do mundo corporativo para as pessoas, ajudá-las a se preparar, e depois dali elas tiverem uma outra oportunidade, né, que talvez elas tivessem mais dificuldade de fazer essa transição, eu não tenho problema nenhum em fazer esse papel, eu não preciso contratar alguém para ficar a vida inteira na 99 conosco, a gente quer também fazer esse papel de abrir a porta e oportunidade e ajudar o talento a se desenvolver. E uma pergunta, Fabiana, tem algum tipo de acompanhamento através de indicadores, de métricas, porque pelo que eu entendi, a empresa, então, ela já está mais avançada nessa maturidade, né, então, eu imagino que exista um caminho que tem que ir sendo calibrado e lapidado de, bem, a gente iniciou por aqui, aqui a gente super acertou, ou nesse caminho, talvez a gente ainda não tenha essa maturidade para encarar dessa forma, vamos recuar, vamos por ali, como é que vocês fazem esse direcionamento? É, eu mencionei, eu acho que quando você tinha se desconectado, que eu acho que um dos primeiros passos para todas as empresas é fazer um diagnóstico da sua situação, então, a 99 tem, sim, um relatório de diversidade, eu estava falando para a Rayana e para as pessoas que estão com a gente, que, claro, ele é anual, mas a gente faz, na verdade, touch points, quem é do comitê de diversidade, quem é sponsor, como eu, a gente está sempre ali mês a mês, com o comitê de diversidade, olhando os números, olhando onde subiu, onde desceu, então, a gente acompanha, assim, os indicadores de quantas pessoas, quantas mulheres temos, quantas mulheres na liderança, quantas mulheres promovidas, e assim por diante, com as pessoas negras e com as pessoas com deficiência LGBT. E sim, e vai se discutindo todo ano quais são os focos ou quais são as prioridades. É super importante falar que também a empresa tem essa consciência muito grande de que o valor não é só para dentro, realmente, 99 tem uma comunidade de muitos usuários, a gente está falando de milhões de usuários no Brasil inteiro, então, essa necessidade de também ter uma força de trabalho diversa que se conecte e ter iniciativas também para as pessoas, então, por exemplo, o Brasil tem uma situação que eu sei que não vai ser nenhuma surpresa para vocês, de que apenas 5% dos nossos motoristas são mulheres. Sim. Por quê? Porque quando você vai principalmente para lugares mais como o Nordeste, estados mais conservadores, muitas das mulheres sequer conseguem ter carta de motorista. Sim. Porque a mulher tem que estar em casa cuidando dos filhos ou não tem acesso a educação ou ela sofre outro tipo de opressão então a empresa tem movimentos como Mais Mulheres na Direção, tem um outro agora que se dirige como uma garota, algumas campanhas justamente para fortalecer e tem muitas histórias de sucesso de mulheres que ou se separaram ou fugiram de violência doméstica e acabaram conseguindo encontrar na direção, no trabalho com a 99, uma forma de retomar a vida, ter ganhos e conseguir ter alguma independência. Essa ideia do approach com os motoristas é fundamental para vocês porque sem eles não existe ferramenta, não existe a plataforma, não existe essa entrega do produto de vocês. Isso é super interessante. Conta um pouquinho para a gente como que é feito essa comunicação, essa disseminação com os motoristas. Você comentou alguns grupos legais, eu nem sabia que tinha essa iniciativa do Dirija como uma garota, achei super legal. Mas como que é? Porque eu estou pensando assim, até num programa de compliance na parte de integridade e que entra na parte de diversidade, eu imagino que tem várias pontes que vocês fazem para encampar não apenas os colaboradores internos da 99, mas transceder e chegar até os motoristas porque nós, usuários da plataforma, vemos a 99, vemos nos motoristas a face da 99. Conta um pouquinho, como que é isso? Ah, tem muitas, porque eu acho que essa é a ideia de walk the talk, de não ser apenas uma frase. Então, a empresa realmente ter a diversidade como um valor, ela tem esse valor tanto para dentro, para que seja um ambiente de trabalho inclusivo, com pessoas diversas e com segurança psicológica, as pessoas possam ser quem elas são. Você mencionou o compliance, eu acho que é um braço fundamental também de qualquer programa de diversidade. eu atuo bem próximo do departamento de compliance, faço parte do comitê disciplinar, então, claro, nós temos código de conduta, nós temos políticas internas, a gente faz treinamentos e pune, de novo, vocês são jogadas, a gente sabe que é preciso que as pessoas também compreendam que não é ok mais certos comportamentos, não é ok mais você fazer certas piadas e não se trata de opinião, muita coisa que a gente precisa, que as pessoas entendam que não se tratam de opinião, ser uma opinião, mas eu sou contra o casamento homoafetivo, se você não é contra o casamento hétero porque esse é um direito assegurado pela Constituição, pelas leis, não se pode ser contra o outro casamento homoafetivo que é assegurado pela decisão do STF, mas é. Então, não se trata de opinião mais, são realmente padrões de conduta do que é certo e do que é errado. E do que é esperado pela organização. Exatamente, de acordo com seus valores. Então, isso também se transmite na nossa relação com os nossos parceiros, tanto os motoristas quanto os passageiros. Então, nós temos regras de conduta sobre como eles devem se portar na relação, nas corridas, na relação com a empresa, tanto nos termos de uso, nos contratos que eles aceitam conosco, quanto vários materiais. Então, tem cursos para o motorista, cursos sobre racismo, cursos sobre homofobia, cursos sobre todas essas questões para ele aprender melhor como lidar, que é algo que a gente tem realmente que ter muita, mas muita compreensão e humildade, que, de novo, a gente está no meio de uma transformação cultural que é muito grande e muito diferente, muito chocante para muita gente. É, ela é muito criança, né? A gente não tem que esperar que a pessoa já saiba, que a pessoa já venha. Ela vem de ambientes familiares, de ambientes escolares, de ambientes culturais, onde ela aprendeu outra cultura, né? Então, é super importante ter esse approach de, olha, ninguém quer que você já saiba, mas aqui é importante que você entenda essas regras, de que para nós todo mundo é igual. Então, nós, além disso, temos um guia de comunidade, que é um guia de comunidade que trata muito sobre respeito, sobre você ter o respeito pelo outro, tanto do passageiro quanto do motorista. Então, respeite o seu motorista, respeite o carro dele, respeite quem ele é, se ele é religioso ou não, se ele é de outra raça, não importa. E esse respeito mútuo, sempre, em todas as relações. Então, assim, fora as campanhas, então tem muitas campanhas de comunicação, campanhas de marketing, a gente tem ferramentas, existe uma ferramenta que ganhou até prêmios, aí lançada junto, acho que com o Tim Colga, que é aquela ONG de proteção à mulher também, sobre inteligência artificial nos comentários para detectar se na comunicação tem algum assédio acontecendo, se tem algum tratamento indevido, e daí a empresa, obviamente, toma ações de punição também. Então, assim, realmente é um ecossistema que tem que funcionar. Não adianta, de novo, falar do, fala-se do perfil lá, bota o perfil de preto, fala, olha, estamos juntos com a comunidade negra, mas realmente não toma ações práticas para gerar um impacto significativo para que essas pessoas se sintam, sim, representadas, aceitas, mais seguras. Sim, e como você tinha comentado no início, a questão da justiça social, quando a gente olha para a diversidade, a gente entende como uma realidade, a diversidade não é uma ideia nova, vamos praticar a diversidade, a diversidade é o que nós todos somos, né, então, quando você vai praticar a inclusão, significa vamos transformar isso em mecanismos de todos se sentirem, assim, de o universo corporativo refletir esse multiculturalismo, essa pluralidade e a potencialidade de cada um, sendo quem é dentro da empresa, né, e uma questão que eu me pergunto muito, acho que enquanto consultora, né, entrando em cada uma das, em cada um dos nichos e de setores econômicos diferentes dos nossos clientes, é que a maturidade de cada empresa é muito diferente nesse tema, né, então a gente sabe, a gente meio que parte de um bom senso, porque a gente nem pode falar de bom senso nesse caso, porque também ele está enviesado com o que cada um tem dentro de si, mas a gente parte de que todo mundo deve respeitar e tudo mais, mas quando a gente vai pensar em operacionalizar isso dentro de políticas, eu acho que é um desafio muito grande, né, porque tem empresas que têm porte menor, outras com porte maior, umas familiares, outras mais profissionalizadas, dependendo da própria região, umas menos diversas, outras mais diversas, então, assim, se você puder dar um conselho, assim, alguma, algum passo a passo para quem está olhando para toda essa diversidade de empresas, a partir de qual seria o ponto de partida de iniciar essas ações de diversidade, Fabiana, assim, por onde começar, o que fazer em primeiro lugar, porque eu vejo muito isso, as pessoas estão muito perdidas, né, para fazer isso acontecer. Eu acho que é um pouco o que a gente já falou, né, de ter, as pessoas precisam um pouco se educar, então, de fato, estudar, entender que não é algo, não é algo assim, ah, mas o que é esse tal dessa diversidade aí que todo mundo está falando, né, aproveitar justamente essa maravilha que é a internet, eu sou super fã, eu trabalhei no Google e hoje eu estou na 90, eu acredito muito no poder da tecnologia de mudar a nossa vida para melhor, e as informações e as fontes de informação estão à disposição de quem quer, né, então, e começar mesmo fazendo essa fala do letramento, ah, eu leo trilhas, como vocês estão fazendo aqui hoje, né, eu mesma, eu sou uma aluna, né, estou ainda aprendendo e estudando sobre letramento racial, né, porque de fato a gente aprendeu, eu sou, testemunha que meus filhos ainda estão aprendendo de um jeito que não é o jeito que a gente deveria estar ensinando história do Brasil, na minha opinião, para as crianças, né, então a gente ainda vai reproduzindo padrões de coisas que a gente aprendeu, então tem que, acho que sim, estudar, né, então achar uma forma de entender, ah, o que que é a diversidade, quais são essas, né, essas interseccionalidades que são importantes no Brasil, por quê? Porque de fato essa questão regional é uma coisa que eu trouxe muito lá na 99, é, e vendo o Google um pouco também, mas no Google a gente tinha os Estados Unidos que também tem a questão racial muito forte, mas não é verdade em todos os países do mundo, né, então por que que a 99 teve um investimento, chinês em 2018, então a gente trabalha muito com a China, por que que o chinês precisa saber necessariamente a história do Brasil? e que a gente tem uma questão racial no Brasil, advinda, né, de 400 anos de sequestros de população da África que foi escravizada aqui, eles não sabem a nossa história, né, então é importante que se faça esse papel, eu acho, de educação, de informação, de compartilhamento, e aprendi também, acho muito interessante que essa comunicação, principalmente com as lideranças mais conservadoras, em ambientes mais conservadores, ela tem que ser uma comunicação não violenta, não se pode chegar, achando que vai, ah, então vamos quebrar tudo, vamos dar chute na... As pessoas, de novo, a gente tem que compreender que o contexto cultural e histórico onde elas se formaram, onde a sua carreira se formou, é para outro, né, então é importante que se abra portas e caminhos para se discutir o porquê, mas eu acho que é muito importante esse caminho de educação, que pode ser através de consultorias, pode ser através de pesquisas próprias, né, tem muito, hoje tem muito recurso, e como a gente falou, essa coragem de olhar para si, né, então fazer uma análise, um diagnóstico, um senso, entender a sua empresa, bom, onde que a minha empresa é muito ruim? A minha empresa é muito ruim em tudo? Ou não, até que eu tenho mulher, nossa, então se eu tenho mulher, o que eu posso fazer para saber se essas mulheres estão felizes aqui, se elas têm igualdade de oportunidades, se elas se sentem tratadas de maneira igual com os homens, os salários estão equalizados, né, ou elas ganham menos, ou elas são menos promovidas, e assim por diante, né, se fala muito disso, então vamos primeiro atacar o lado das mulheres, não necessariamente, não é assim que se faz, né, você pode atacar tudo ao mesmo tempo, mas sim, você pode em primeiro lugar olhar para dentro da sua empresa e ver qual é o pior, qual é a dor que está me dando mais, que eu tenho, de novo, como eu falei para vocês, eu tenho me dedicado muito a questão racial, porque aqui hoje eu entendo mais urgente, eu, não quer dizer que as outras não sejam, né, e não quer dizer que eu não vá me dedicar às demais, às das mulheres, às causas da LGBT, mas eu entendo que é urgente a gente incluir mais negros no mundo corporativo, no mundo do direito, no mundo jurídico, que é inaceitável nós vivermos num país como o Brasil, em que mais de 50% da população é negra, e a gente ainda vê os ambientes, principalmente, né, das empresas, os ambientes das escolas particulares, os ambientes das universidades, de maioria branca. Então, de novo, né, eu acho que se faz algumas opções, mas a empresa que quer, ela precisa primeiro se educar, se olhar e entender qual, né, onde que ela pode atacar e como. E é justamente esse olhar mesmo de como atacar, onde atacar, que eu já emendo a minha última pergunta, Fabiana, para você, e já também aqui interagindo com o pessoal que nos ouve. A questão regional, local, global, enfim, ela é preciosíssima quando a gente vai falar sobre a diversidade. Então, são todos os exemplos que você já trouxe, né, em relação ao Brasil, especificamente, então, a gente tem uma história que é muito marcada, é marcada por escravização de povos africanos, é marcada pela servidão de povos indígenas, por exemplo, e nisso se estruturou todo o nosso processo que a gente chega e a gente vê reproduções desse processo até hoje. É muito diferente, por exemplo, da gente estudar a questão racial, a questão, eu vou falar racial propriamente dita, porque é uma área propriamente de estudo minha, diferente dos Estados Unidos, por exemplo, que também tem seu processo de escravização, enfim, nos Estados do Sul, etc., mas o processo lá de reconhecimento de pessoas negras é muito mais pela origem, pela sua ascendência, do que de fato por nós aqui, quando a gente fala da raça, de pessoas negras, que é muito mais pelo fenótipo, então, pelo mais do que eu vejo, a cor da minha pele, a textura do meu cabelo, o meu nariz mais arredondado, então, essas particularidades para se entender e se aplicar às estratégias de diversidade são extremamente importantes, é muito diferente de eu falar, por exemplo, sobre populações indígenas aqui em Belo Horizonte, nem a inserção de populações indígenas enfim, no mercado, aqui nas organizações, do que, por exemplo, eu falar no norte do país, onde a questão da etnia é extremamente relevante, e onde a etnia sim permanece a par desses espaços de poder, vamos dizer assim, a par desses espaços de liderança, de comando, então, localizar a sua organização, a sua empresa no debate da diversidade se torna, assim, acho que como, da mesma forma que você coloca o diagnóstico, ela vem como um princípio, assim, vacilar, talvez, para que você consiga, de fato, implementar atividades e ações efetivas, para que você possa incluir, de fato, e aí, pensando nisso, nessa questão do contexto regional, acesso e socorro, ela nos trouxe uma pergunta muito interessante, falando sobre isso, e quando a empresa está localizada em uma cidade pequena que não tem profissional especializado para atuar no negócio, ou até mesmo a região não possui diversidade em sua própria comunidade. Como agir nesses casos? Como que uma empresa, ela consegue implementar, consegue ter um ponto de partida se ela não vê uma representação ou se ela é arraigada a determinadas culturas que, de fato, colocam a diversidade no último, dos últimos, vamos dizer assim, temas para serem abordados? É, eu separaria aí duas coisas, né, uma coisa, ela está numa cultura conservadora, como a gente sabe, por exemplo, deve ter muitas empresas no Rio Grande do Sul, ali em culturas muito arraigadas, né, europeias, descendentes de europeus, imigraram, né, fizeram suas empresas familiares, claro, sensacionais, maravilhosas, de muito sucesso, mas arraigados num conceito de que assim, não, mas aqui, mas nós somos os melhores nisso, e por que eu preciso mudar alguma coisa do que eu sempre fiz? Então, eu acho que as empresas familiares, elas já vão representar esse desafio, né, de você mudar uma ótica, como a gente vem falando, de entender, então, aí que entra de novo as questões das políticas públicas e de que, como a gente falou, de meio ambiente e de consumidor e que eu acho que a diversidade vai indo para um caminho como esse, quando a gente vê sendo inserido em normas, né, que exigem que as empresas tenham um conselheiro mulher no seu, né, então ela vai exigindo determinadas coisas como uma obrigação, por quê? Porque se esperar o convencimento de todo mundo, se esperar o debate, o movimento é muito lento, então, acho que isso é uma coisa, né, que realmente vai se tornar um ambiente global em que essa empresa está inserida, em que ela não vai mais poder ficar nessa cultura anterior, porque a cultura em volta dela está mudando, então, se ela não se atualizar e se ela não mudar, ela não vai conseguir mais conversar com o consumidor dela, ela não vai mais conseguir contratar a força de trabalho do futuro, porque a geração nova, mesmo que esteja nessa cidade pequena, ela tem acesso à internet, ela tem acesso ao Instagram, ao YouTube, ao Facebook, ela não vai querer trabalhar num ambiente que não é diverso e inclusivo, e ela vai procurar opções, ela vai ter opções, né, então, eu tenho fé de que esse movimento global, esse movimento forte vai acabar trazendo também os que são mais resistentes e estão mais inseridos, agora, acho que ainda vai ter situações onde você está numa cidade pequena e talvez você não tenha, mas eu tenho dificuldade de visualizar essa situação na prática, eu acho que sempre vai haver diversidade, a gente aqui não quer ver que ela está lá, talvez, né, então, tá bom, você está numa cidade que a população é 90% branca, mas tem muitos outros tipos de diversidade, é impossível que não haja diversidade religiosa, que não haja diversidade socioeconômica, que não haja diversidade de idade, que não haja diversidade de orientação sexual, que não haja pessoas com deficiência, né, então sempre há, né, eu acho, eu sou muito contra, eu rejeito muito essa ideia, né, quando eu escuto de, enfim, pessoas que a gente conversa, outros executivos, ou até escritórios de advocacia, que falam assim, a gente quer muito, mas a gente não encontra, né, eu não consigo acreditar, para mim é assim, olha, me desculpe, mas se você quer, você encontra, é uma questão de alterar o seu esquadro do que você está procurando, né, então, de novo, se você continuar procurando o que você sempre procurou, que é, ah, o profissional que fez a melhor faculdade, que fez, que tem um inglês impecável, que fez um alelê no exterior, você vai continuar trazendo as mesmas pessoas, e você não vai ter diversidade, mas a hora que você muda o esquadro do que você está buscando, e abre, você traz uma riqueza enorme de perfis e de pessoas. Perfeito, e agora para finalizar, aqui faltando quatro minutinhos para a gente encerrar, vou juntar duas perguntas, que é muito do que a gente já conversou, tá, tanto do Rodrigo, quanto da Ana Laura, então, a pergunta do Rodrigo é na visão de vocês, qual o maior desafio hoje, na contratação de pessoas, com perfil de diversidade, e a Ana Laura vem na pergunta que tem muito a ver, quais as ações tomar para acompanhar ou cuidar da pós-contratação desse candidato? Eu acho que as dificuldades são um pouco essas que a gente falou, né, eu acho que tanto tem ainda um esquadro muito forte, cultural, de quais são os skills que tem que se buscar para candidatos, então, a gente vê que as próprias consultorias de RH, os próprios times de aquisição de talentos, eles têm resistência, você fala, não, mas eu quero só estagiários pretos, eu não quero, ah, mas tem um branco aqui que é ótimo, eu falo, eu não tenho dúvida que tem um branco que é ótimo, mas eu não estou abrindo vagas para pessoas brancas nesse momento, eu quero contratar exclusivamente pessoas pretas, então, eu acho que essa barreira cultural também, na hora da contratação, existe, né, do bias, do perfil que se busca, de que tem que ser aquele perfil que a gente sempre aprendeu, né, os montes de títulos, os montes de línguas, os montes das melhores notas, e sem olhar para outros skills, e acho também que é difícil a gente, então, as pessoas não sabem onde procurar, ah, então, mas onde que eu acho o candidato, porque as pessoas também estão presas em culturas, em formatos anteriores, né, então, eu digo, assim, eu acho que ainda tem muito espaço para crescer nesse campo de RH, estão surgindo, né, já tem consultorias de diversidade, mas talvez mais genéricas, ainda tem muito espaço para ter, como crescer, né, os bancos de candidatos, onde achar, onde se criar pipeline, e funciona muito essa coisa dos referas, como eu disse, a partir do momento em que eu trouxe um ou dois advogados negros para o meu time, a minha vida melhorou muito, porque eles são, eles fazem parte de círculos e da comunidade deles, e assim com a LGBTQ, assim com pessoas transexuais, assim com pessoas com deficiência, você se insere e tem uma visão diferente, né, e sobre passos de inclusão, eu acho que é um aprendizado, eu acho que a gente ainda não tem uma fórmula perfeita, não sei se alguma empresa tem, eu também tento estudar e aprender sempre, o que eu diria que eu acho super importante é que a gente tenta também na 99 estar sempre atento a isso, garantir este ambiente de segurança psicológica, garantir que o que você falou, o que você, essa mensagem que você passa, ela é real, que essa pessoa de fato se sinta segura para ser quem ela é, que ela esteja num ambiente em que ninguém vai ficar fazendo piadinhas ou tratando ela de uma maneira diferente, que ela realmente vai ter a mesma chance de promoção que outra, que ela realmente vai ter, não vai se sentir de maneira nenhuma desvalorizada, né, até para fechar aqui, que ela veja um sistema de compliance funcionando, que ela veja uma microagressão acontecendo, até uma agressão maior, e uma pessoa sendo punida mandada embora, porque as empresas que têm o pacto real com a diversidade, elas têm tolerância zero, com atitudes que não condizem com os valores, então eu acho que é muito importante isso, né, o walk the talk, que a fala seja concreta para que a pessoa, uma vez dentro da empresa, tenha tudo aquilo que ela esperava mesmo, de poder ser ela mesma e se sentir segura. Ótimo, Fabiana. Bom, a gente chega aqui no meu relógio já às 11 horas, deixa eu ver se é isso mesmo, a gente queria ficar aqui durante a manhã toda, né, conversando e debatendo, são muitos assuntos, eu vi que recebemos aqui mais duas perguntas que em razão do horário não são possíveis a gente responder, mas a gente fica super à disposição, tanto pelas nossas redes, né, LinkedIn, enfim, que vocês podem, enfim, nos acessar, quanto também pela própria trilha ESG da ECTS ProTivity, né, na nossa página do LinkedIn, a gente consegue, enfim, debater e estender esse assunto para além do que a gente conversou aqui. A gente viu, né, durante toda essa conversa que há avanços, muitos avanços e também há muitos desafios e muitas, muita musculatura para a gente lidar com a diversidade, com a inclusão, com a percepção do diferente, né, e que a diferença nada mais é do que muito positiva, ela traz inovação, ela traz engajamento, ela chama a liderança para a responsabilidade dela de se promover, de ser aliada nesse processo, então, com essas falas, eu gostaria muito de agradecer a presença da Fabiana com a sua experiência, com a sua fala, acho que tão precisa, tão assertiva, né, trazendo tanto uma história, né, de quando estava na Google e agora está na 99, agradecer a Lívia também, a minha parceira, né, Lívia, que a gente, enfim, debate isso internamente aqui nesse ETS também, sobre os temas de diversidade, e agradecer a presença de todo mundo que esteve aqui nos ouvindo, né, compartilhando conosco aqui, a nossa equipe já divulgou aqui a pesquisa da Marquins no próprio chat, então, vocês podem ter acesso ao que nós falamos aqui no início da live, e eu convido vocês também para a próxima trilha, que vai ser agora em setembro, onde a gente vai falar sobre governança, indicadores e cultura, a gente vai trazer um pouquinho da questão dos frames e dos relatórios de sustentabilidade, enfim, de ESG. Muito obrigada, gente, bom dia. Queria só complementar alguma coisa antes de despedir, em um determinado momento, Fabiana comentou de ser aluna, né, e eu acho isso super importante, a gente ter esse reconhecimento de todos somos alunos ainda nesse tema, a gente tem que encarar que a gente tem que ser aluno, porque existe aquele ditado que diz que a ignorância é uma bênção, mas nesse tema a ignorância é um perigo, ela não é uma bênção, ela é um perigo, então eu acho que a partir do momento em que dentro de todas as organizações, sejam públicas, sejam privadas, a gente encarar, reconhecer que a gente tem muita coisa para aprender e para ressignificar, mesmo sendo líder, mesmo sendo exemplo, e você veja, puxa vida, mas todo o meu caminhar da liderança me trouxe até aqui, a uma posição de privilégio, e eu fiz assim a vida inteira, e assim está dando certo, por que eu vou mudar? e não significa que então você está com o supra-sumo da verdade ali, essa verdade tem que ser construída e introjetar dentro de si e como exemplo, essa nova postura que a gente quer para que o mundo seja, assim, para que todos sejam incluídos, porque diversos nós já somos. então é isso, obrigada Fabiana, obrigada a todo mundo que ficou com a gente aqui até esse horário na conversa. Obrigada a vocês. Obrigada. Tchau, tchau pessoal, ótima semana. Obrigada. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.